A Brastemp inaugura seu primeiro espaço conceito em São Paulo com a intenção de proporcionar experiências, compartilhar conhecimentos e aproximar os consumidores da marca. A casa tem mais de 600 metros quadrados e mistura o retrô com as linhas mais modernas da empresa. A ideia é que o espaço, a gente consiga apresentar as linhas de produtos especiais da marca. Então você vai ter aqui a linha Vitros, que é uma linha com acabamento de vidro. A gente tem a linha Gourmand, que é uma linha pautada em performance, inspirada em grandes chefes. A gente tem a linha Retro, que são os retrozinhos que a gente fez no lançamento de cor. Então a gente tem bastante produto aqui, mas a ideia é realmente o grande coração da casa, ele vai ser pautado em eventos de gastronomia. Então a gente está aqui numa cozinha funcional, que é a Cozinha Gourmand, onde a gente vai estar semanalmente proporcionando eventos aqui para consumidores, para imprensa, para arquitetos, eventos de relacionamento, onde a gente consiga fazer com que a pessoa entre aqui, interaja com os produtos e tenha de fato uma experiência Brastemp. Então o grande objetivo da casa é proporcionar experiências, que a interação de produto, como isso vai criar um resultado diferenciado, seja no prato, seja na vivência, é isso que a gente quer com a casa. Agora vocês mostraram também um pouco da história da marca neste espaço. A marca tem um legado muito forte, é uma marca com mais de 60 anos, presente na vida dos brasileiros, então por mais que o espaço é um espaço que ele quer projetar a marca para o futuro, é um espaço que resgata a visão, é isso que a gente quer trabalhar aqui dentro, como que a marca se projeta para frente, e a gente quer trazer as maiores tendências do mercado de eletrodomésticos para esse espaço, a gente não pode deixar de lado o legado dessa marca. Então a gente tem uma sala que a gente chamou de sala memória, a gente tem alguns produtos icônicos da marca, mas de muito tempo atrás, de 30, 40 anos atrás, e ali a gente conta um pouquinho da história até quando a marca chegou hoje, na última assinatura, que é o Sem Dúvida Brastemp. A ideia é que a casa seja um hub de conteúdo, e que a gente consiga transcender esse conteúdo através principalmente do online para outros mercados. E acho que esse é um ponto super positivo, acho que quando a gente fala hoje de conteúdo no marketing, conteúdo, tem muito conteúdo. Então o consumidor hoje está sendo bombardeado de conteúdo, e acho que o desafio é realmente você criar algo relevante para esse consumidor. E para ser relevante tem que ser verdadeiro. Então acho que nada mais do que você produzir o seu próprio conteúdo. Então acho que aqui a marca não vai emprestar conteúdo de outras pessoas, ela vai realmente produzir um conteúdo verdadeiro, e esse conteúdo ir para o consumidor. Então a ideia é que realmente a gente consiga expandir o que está acontecendo aqui e levar um pouquinho para as outras cidades também. A casa está aberta, convido todos aqui a entrarem no site da Brastemp Experience, BrastempExperience.com.br. Lá vocês vão encontrar a programação da casa, o que está acontecendo, e a casa está aberta de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite.